Gado com pasto na boca, estendido nas ladeiras Mas cegas estraladeiras soltam flores pelo ar Ouve-se ao longe um cantar de um perdigão escondido E o gado bota sentido no meu jeito de assoviar Grotei campo, sangue e mato, coxilhas e banhadas Estradas e parronais, cucurutos pelo meio Trinabarvela do freio, escarceia o pingo bueno Molha o trote no sereno, suando a xerga do arreio A capinchada pastando no campo fino da costa E o tempo encontra a resposta No que nasce, vive e morre E assim a vida transcorre Colhendo destes rincões A mais sabia das lições Em cada fato que ocorre Um touro mascando um osso Focinho erguido, babando As avestruzes em bando, potrada de pelo moro Mostrando a marca no couro O topete até o focinho E um carancho volta ao ninho Num pé de sombra de touro Longe da estância e do posto Não se avista um ar amado Cheiro de posto e banhado Canto de aves e sangas Pega-pegas de apecangas Costeando a grota do fundo Que é a fronteira do meu mundo Com a doana de pitangas O tempo deita no campo O corpo sobe Pega-se novos arreios A alma fecha um rodeio Coisas de campo no mar Recuerdos que a vida traz Pisando a sombra em seu passo Como rodilhas de um laço Quando a armada se desfaz Venho inteiro de acabando Almas, sonhos, pensamentos Olhos com poeira dos ventos Corpo demório torcido Alma de rancho caindo Alma de rancho caindo Alma de rancho caindo É longe que não se alcança Sonhos babando esperança Sobre um recuerdo querido Alma de rancho caindo Almas, sonhos, pensamentos 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 Obrigado.